Estamos de volta aqui na Arena de Games da Feira do Empreendedor e hoje eu estou com um convidado super especial, o Guilherme Amato que é consultor de soluções digitais do Sebrae São Paulo E aí Gui, boa tarde! Boa tarde, tudo bom? E aí como que está a Arena? Tem muita gente? Muitos jogos? Está bombando, o pessoal está jogando bastante Está sendo muito legal trazer de novo essa experiência de aprender sobre habilidades importantes para o empreendedorismo por meio de um jogo a gente está jogando com o Pico Parque que é um jogo de plataforma e quebra-cabeça muito legal que o pessoal está se divertindo e está aprendendo Que interessante! Foram dois anos de pandemia e você acredita que as pessoas, elas modificaram o comportamento é possível saber se elas modificaram o comportamento durante uma pandemia? Mudou muito, está todo mundo mais digital, todo mundo mais conectado e todo mundo mais aberto para outras experiências talvez há dois, três anos atrás uma experiência como essa não pudesse ser tão bem aproveitada como está sendo hoje que todo mundo que está jogando, seja de uma criança ou até uma pessoa mais velha seja quem tem empresa ou quem não tem, está acostumado a viver nesse meio digital então para eles esse meio de jogo é mais acostumado fantástico, então as soluções digitais, o mundo digital, ele está muito maior do que há dois, três anos atrás e aí você comentou uma coisa importante que são as soft skills explica um pouquinho como é que funciona dentro dos jogos Então as soft skills são aquele conjunto de habilidades que eles não são especificamente técnicas são mais da pessoa como gestão do tempo, trabalho em equipe, persistência, resolução de problema aprendizado ativo, que é muito importante, que também podem ser exercitadas e melhoradas que são importantes no contexto de um jogo, como a gente está fazendo, mas também no contexto de quem está trabalhando dentro de uma empresa Ótimo, que legal! Então a gente está aqui de sábado até terça-feira, como é que faz para participar? É só chegar, a Arena está aberta para quem for chegando, se inscrevendo nas rodadas são sempre três rodadas de manhã como a final, passam os dois melhores de cada equipe três rodadas da tarde como a final e três rodadas de noite como a final sempre equipes de quatro pessoas, competem-se ao mesmo tempo, é só chegar e virem se divertir com a gente Ótimo, obrigada Guilherme! Eu que agradeço! Vem para a Arena, gente! rasco, gente! Obrigado.